O último tema dessa unidade, então, é estimativa e ordens de magnitude. Então, uma coisa muito interessante de fazer, se faz principalmente em astrofísica, mas também em várias outras áreas da física, e uma pessoa que ficou muito conhecida por esse tipo de resolver problemas com essa técnica foi o Fermi. Então, vocês procurem problemas de Fermi para vocês verem a estimativa de quantos afinadores de piano tem em Nova York. Então, isso é uma habilidade muito boa de ter como físico, estudante de física. Então, isso daqui está baseado em você não olhar para os números, mas olhar para a magnitude ou ordem de grandeza dos números. Então, a ideia é assim, você tem um número como 0,0086. Tá, se você colocar isso daqui em notação científica, isso daqui é igual a 8,6 vezes 10 a menos 3. Mas 8,6, então, a gente acaba eliminando os números aqui e arredondando para potências de 10. Então, 8,6 é mais ou menos 10, vezes 10 a menos 3. Isso daqui tem ordem de magnitude de 10 a menos 2. Então, esse número aqui, em vez de você pensar nesse número, que é um número difícil, você pensa em potências de 10, 10 a menos 2. Ok? Então, vai fazer uma conta com esse número. Em vez de fazer com esse, faz com aquele primeiro para ver se no fim o seu resultado deu certo. Então, vamos ver. Outro número, 720, por exemplo. 720, vamos colocar em notação científica, 7,20, esse zero é importante, vezes 10 a 2. 7, mais ou menos, está mais próximo de 10 do que de 1, né? Então, 10 a 2, então isso daqui é aproximadamente 10 a 3. Vamos pegar mais um número. 0,0021. 2,1 vezes 10 a menos 3. Agora, 2 está mais perto de 1 do que de 10, então você vai sempre arredondar para 1 ou para 10. Então, isso daqui dá 1 vezes 10 a menos 3. Isso daqui é mais ou menos 10 a menos 3. Vendo esse número aqui, ó, está mais próximo do 10 a menos 2, da centena. Isso daqui é do 10 a menos 3. Do milésimo, né? Do centésimo e do milésimo. A regra aqui, em geral, é que quando é de 3, mais ou menos 3 para baixo, você arredonda para 1. 3 para cima, arredonda para 10, porque você está numa escala logarítmica, certo? Então, raiz de 10 é mais ou menos 3. Então, você arredonda de 3 para baixo para 1, de 3 para cima. Mas não tem uma regra clara, porque isso tudo é estimativo. Agora, vamos multiplicar esses três números aqui, ó. Esse, vezes esse, vezes esse, vê quanto que dá. Já vamos fazer isso. Mas, antes disso, vamos multiplicar esses números aqui, porque é muito mais fácil. E ver se a nossa conta aqui deu correta. Então, 10 a menos 2, vezes 10 a 3, vezes 10 a menos 3. Então, basta somar as potências e deve ficar muito fácil e dar um 10 a menos 2. Então, aqui o resultado deve dar uma coisa da ordem de 10 a menos 2. Então, vamos fazer essa conta. Vamos fazer 0,0086, vezes 720, vezes 0,0021. Isso aqui deu 0,01, 3, 0, 0, 32. E, vamos botar isso aqui em notação científica. Já vamos ver o significativo. 0,0032, vezes 10 a menos 2. E, olha só, arredonda isso daqui para 1. 10 a menos 2, a ordem de magnitude que a gente tinha previsto. Então, é muito útil você fazer esse tipo de conta de ordem de magnitude, porque é muito mais simples e você consegue ter uma ideia de qual a ordem de grandeza, certo? Por um fator de 3 você está errando, em geral. Só vamos revisar o negócio dos significativos, ver quantos significativos daqui tinha que ter. Ó, a gente tem uma multiplicação, então a gente tem que olhar o número de significativos, não o número de casas decimais. Então, aqui tem dois significativos, aqui tem três e aqui tem dois. Quem tem menos significativos? É o que tem dois. Então, a gente vai parar aqui em três. Então, o correto é escrever 1,3 vezes 10 a menos 2. Então, tá vendo? A gente fez essa conta toda e 1,3 é muito parecido com o 1 que tem ali. Então, tá. Então, acabamos essa unidade e agora a gente vai passar para a parte física que interessa.